Bom dia a todos. Da início a nossa 18ª reunião pública ordinária da diretoria, temos coro de quatro diretores, portanto hábito a deliberar. Temos para aprovação a ata da 17ª reunião pública. Indagos tem alguma observação? Não tendo, considero aprovada a ata da 17ª reunião. Solicito ao secretário que anuncie a sequência, que vamos deliberar os itens da pauta. Bom dia a todos. Inicialmente, informo que os itens de número 1, 10, 19, 24 e 26 foram retirados de pauta. Informo também a nova ordem que foi aprovada pelo diretor-geral. Então, será do item 9, 11 e aí a sequência normal dos outros assuntos. Então, passo a chamar o item 9, que é o processo 48.500, 56, 84, 2008, 97. Análise dos cálculos relativos à revisão das perdas hidráulicas da usina hidrelétrica geral nos termos do despacho 1.210, de 2014. Diretor-relator, doutor Reif Barros. Bom dia a todos. Os estudos de viabilidade técnica e econômica VTE da UHA geral e a primeira versão do projeto básico dessa usina foram aprovados pela ANEL por meio do despacho SGH 909, de 2 de abril de 2007 e 2.101, de 4 de junho de 2009, respectivamente. Em 1º de agosto de 2011, a ANEL aprovou o projeto básico da ampliação da UHA geral com potência instalada de 3.750 MW e 50 unidades geradoras para o qual se homologou a perda hidráulica nominal no circuito de adução em 0,44 metros. Em 25 de novembro de 2012, a energia sustentável do Brasil, através da carta VBFB 1874-2012, requeriu revisão da perda hidráulica média da usina para 0,15 metros. A empresa argumentou que a metodologia de cálculo para essa revisão deveria ser a mesma adotada pela empresa de pesquisa energética EPE no cálculo da perda hidráulica média da UHA Santo Antônio. Requereu ainda a revisão da energia assegurada da UHA geral, considerando esse novo parâmetro. Em 24 de julho de 2013, a SBR encaminhou nova correspondência em que complementou os argumentos apresentados anteriormente, solicitou análise e homologação dos parâmetros técnicos apresentados e encaminhamento desse novo dado ao Ministério de Mesa e Energia, isso para fins de revisão extraordinária da garantia física da UHA geral. Em 1º de agosto de outubro de 2013, a SGH, através do despacho 3.299, não aprovou a alteração da perda hidráulica requerida pela SBR. Em 11 de 10 de 2013, a SBR interpôs recursos à iniciativa contra o referido despacho. Em 14 de novembro de 2013, a SGH, através da nota técnica 863-2014, manteve a sua decisão e encaminhou o processo para a delegação da diretoria. Em 15 de abril de 2014, a diretoria, através do despacho 1.210, concedeu provimento parcial ao recurso no sentido de determinar a SGH que, primeiro, avaliasse os cálculos relativos à revisão das perdas da UHA geral, tendo como referência metodologias e os conceitos adotados pela EP no cálculo de tal parâmetro para Santo Antônio. E, segundo, submeter-se em até 60 dias o resultado da análise ao colegiado da ANEL que decidirá sobre a pertinência ou não da revisão extraordinária da garantia física da usina nos termos da portaria do Ministério 861. Em 4 de julho de 2014, a SGH apresentou nova avaliação sobre o tema. Em 4 de julho de 2014, o processo será distribuído. Em 29, 24 de setembro de 2014, recebi os representantes da interessada em reunião. Em 24 de 10 de 2014, a interessada apresentou memorial no qual reiterou o seu pedido e apresentou considerações adicionais sobre a questão. Em 30 de outubro de 2014, visitei a unidade de manufatura da Alston, empresa responsável pela concepção de turbinas de ambos os empreendimentos de Santo Antônio de Giral. Bom, é o relatório. Procuradoria. Traço aqui a análise dos cálculos relativos à perda hidráulica da usina de Giral. A questão aqui é essencialmente técnica. Nossa avaliação sobre aspectos de legalidade, a competência da ANEL, no artigo 3º, inciso 19 da Lei nº 9.427, entende à Procuradoria que a matéria está em condição de ser deliberada pela diretoria. O contrato de concessão nº 002, de 2008, da UHA-Giral, de 13 de agosto de 2008, estabelece potência instalada mínima de 3.300 megawatts, após a sua completa motorização e garantia física associada, conforme a portaria SPMME, nº 13, de 1.975,3 megawatts médio. De acordo com o citado contrato, o montante de garantia física definido segundo os elementos do estudo de habilidade técnica, o EVTE, que se caracterizam em empreendimento, e eventuais revisões deverão ser feitas na forma da legislação. Na elaboração do EVTE de Giral e de São Tantônio, o parâmetro perda hidráulica teve seu valor obtido mediante a aplicação de procedimento empírico da prática da engenharia para esse fase de projeto, que consiste em estimar a perda hidráulica a partir de um percentual da queda bruta total da usina. Nesses termos, foi esta a perda hidráulica homologada no EVTE da UHA-Giral e considerada pela EP na determinação da garantia física da usina. E aí, nesse momento empírico, considera que essas perdas são estimadas em 2% da queda bruta, isso define a diferença entre o NA máximo e a cota média do canal de fuga, e o valor equivalente a essas perdas em metro é da ordem de 0,3. Conforme estabelecido na cláusula quinta do referido contrato, a concessionária deve apresentar a ANEL o projeto básico da usina, respeitando os elementos definidores do empreendimento ali listados. Assim, em dezembro de 2008, foi protocolizado pela ESBR a versão final do projeto básico da UHA-Giral, que depois de avaliada foi considerada apta e aprovada pela nota técnica 102 da SGH. Essa versão do projeto básico tinha como característica a mesma perda hidráulica de 30 cm, considerada no cálculo inicial da garantia física, ou seja, as mesmas perdas consideradas no EVTE. Durante a avaliação do projeto básico de ampliação da UHA-Giral, com o acréscimo de 6 unidades, passando de 44 para 50 unidades geradoras, e a consequente alteração da potência instalada da usina, passando de 3.300 MW para 3.760 MW, a SGH requeriu à ESBR melhor embasamento e justificativo dos critérios que levaram à modificação de alguns parâmetros que impactam diretamente a garantia física da usina, especialmente no que se refere à estimativa do valor médio para perda hidráulica. Sobre o tema, a concessionária foi econômica, em sua descrição, sem apresentar qualquer memorial que justificasse a sua afirmação, de modo que se julga oportuna a sua transcrição literal. E aí transcrevo a informação dada pela ESBR. A perda de 0,44 m, calculada a partir do circuito de geração, é um valor médio ponderado pela energia gerada por faixa operativa da usina. A equação que definiu a somatória das perdas de carga no circuito de geração no próprio projeto executivo, incluindo as perdas nas grades, no circuito de adução e até a máquina e a saída do tubo de sucção, é ΔH, as perdas, 16,89 vezes L97, vezes a vazão ao quadrado. Esse é ΔH em metros, e que é em metros por segundo. Para a faixa de vazão de operação das máquinas de 300 m por segundo a 540 m por segundo, a perda de carga resultante é do mínimo de 0,15 e o máximo de 0,51. Ressalta-se que no EVTE, as perdas estimadas eram entre 0,30, ou seja, 2% da queda bruta. A SBR, de forma conservadora, estimou em 0,44%. Portanto, foi um valor apresentado pela SBR. Tendo o anel aprovado o projeto de ampliação da UER geral, restou caracterizado fato relevante e motivador da revisão extraordinária da garantia física, conforme disciplina o artigo 4 da portaria do MME 861. Ocorre que, presentes os fatos relevantes, outros parâmetros definidores da garantia física podem ser impactados. E no presente caso, as alterações da potência instalada e do número de unidades geradoras impactaram diretamente o rendimento médio do conjunto turbina-gerador, a vazão nominal da turbina, a perda de carga no circuito hidráulico e, consequentemente, a queda líquida do empreendimento. Assim, a EPE apresentou estudos referentes ao novo montante de garantia física de Giral. Tal estudo incorporou todas as alterações no projeto, incorridas desde a aprovação da primeira versão do projeto básico, a saber, a aprovação do projeto básico da ampliação de Giral, segundo a nota técnica 117 da SGH, a aprovação dos estudos do conjunto de remanso de Giral e Santo Antônio, segundo a nota técnica 261, também da SGH, e a aprovação condicionada do projeto básico complementar de Santo Antônio, com mais 100 unidades geradoras, e com seu reservatório na cota 71,3 metros, segundo a nota técnica 243 e do ofício SPR 120 do Ministério de Minas e Energia. Observe aqui que as alterações de parâmetros nominais autorizam a revisão da garantia física. Entretanto, os parâmetros médios refletem de maneira mais apropriada as condições da usina ao longo de uma simulação dinâmica de sua operação, isso sujeito às variadas condições de vazão. Não por outro motivo, a EPP considera-se parâmetros médios em todos os seus processos de cálculo de garantia física. O rendimento e a perda hidráulica são fortemente dependentes, e não são linear, das variáveis queda líquida e ou barra vazão turbinada unitária. Uma vez que os modelos energéticos utilizados, o New Wave e o Mitsui, não representam essa dependência, pois fazem uso de algoritmos de otimização de caráter linear, adotam valores constantes para o rendimento do conjunto turbina gerador e para a perda hidráulica, independentemente das condições de contorno da operação da usina elétrica. É importante considerá-la. A dependência, e na escolha das constantes adotadas do reflete modelo, assim a EPP adota a aleatoria ADOC para a determinação do despacho ótimo das unidades geradoras, levando sem conta a não linearidade hidráulica do circuito de adução e das turbinas, utilizando para tanto séries invasões afluentes e média mensais. Especificamente para o parâmetro perda hidráulica, em geral, a EPP utilizou a constante perda K 6.89 vezes 10⁻⁷ para o eixo de embarramento, já em sua localização, na denominada Ilha do Padre, que foi uma floresta fornecida pela SBR. Da aplicação da metodologia acima descrita, a EPP obteve em seus cálculos de garantia física gerar um valor de 93,1% para o rendimento médio e de 0,40% para a perda hidráulica média, ambos ponderados pela energia gerada. Por outro lado, devido às características peculiares de Santo Antônio, no caso, com 4 casas de forças, 2 tipos de turbina, turbinas com 4 e com 5 paixos, e níveis de justiça distinto, a Santo Antônio Energia acrescentou em seus estudos um modelo de simulação específico desenvolvido para otimizar a produção energética da usina e o apresentou a NEL como parte integrante do projeto básico aprovado pela Notatec 243. A motivação apresentada pela Santo Antônio para justificar a sua opção por dois tipos diferentes de turbina foi a adoção de dois tipos de unidade de tipo bulbo, de dupla regulação, conrutor de 4 e 5 paixos, que permitirá maximizar a produção energética e obter o melhor aproveitamento da grande variação dos níveis de água do Rio Madeira, que pode atingir anualmente uma dispersão de até 15 metros. Portanto, os parâmetros energéticos, notadamente perda hidráulica e rendimento, foram obtidos a partir de análises e adequações realizadas pela EP, ao modelo, repito, proposto pela Santo Antônio e parte integrante do projeto básico aprovado pela NEL, destaca-se os cálculos que os cálculos consideram o despacho ótimo de Santo Antônio para cada cenário de afluência. Assim, não resta dúvida que ainda existe qualquer diferença na metodologia aplicada a cada uma das usinas de madeira. Para ambas as usinas, foram calculados os parâmetros médios por serem vezes mais adequados à aplicação dos modelos energéticos, já consagrados no Missui e no Nuyei. Para a obtenção desse parâmetro médio, foi aplicada a metodologia ad hoc do despacho ótimo em cada uma das usinas, a partir de dados extraídos das respectivas curvas colinas das turbinas, dos respectivos rendimentos médios dos geradores elétricos, das distintas equações de peso hidráulico em cada circuito de adução e do valor da aceleração da gravidade da massa específica da água. Portanto, a diferença entre os cálculos em cada uma das usinas reside exclusivamente na forma de obtenção do despacho ótimo, enquanto que a Santo Antônio desenvolveu e apresentou um modelo específico para tal fim, a proposta da UHS Santo Antônio, tendo isso sido aprovado e considerado as particularidades da usina apresentada com o arranjo de quatro cada de forças e dois tipos de máquinas, inclusive fazendo uso de resultados de simulações hidráulicas bidimensionais do próprio rio no sítio do empreendimento, a EPE utilizou-se de metodologia própria, consagrada e empregada para todas as usinas do sistema interligado nacional que tiveram a garantia física por ela calculada para obtenção do despacho ótimo de geral. Para avaliar o impacto dessas alterações na garantia física, a EPE realizou duas simulações com o DEC de dados mais atual à época, disponível, no caso, é o leilão menos três de 2011, e na primeira incluiu os dados utilizados originalmente para o cálculo da garantia física e na segunda seriam as alterações aprovadas. A diferença entre a garantia física e as garantias físicas calculadas nas duas simulações é o lastro incremental que deve ser acrescido ao certificado de garantia física concedido no alto e autógrafo. Com efeito, a nota técnica da EPE, a 049, consolidou o impacto de todas essas alterações ocorridas desde a aprovação da VTE e calculou a nova garantia física para a Giral. A nova garantia física da usina foi estabelecida em 2184,6 megote médio por meio da portaria 26 do Ministério da Energia e, posteriormente, materializada contra atualmente por meio do primeiro aditivo ao contrato de concessão 02 de Giral. Inconformada com os resultados divulgados pela portaria 26, a SBR protocolou em 26 de setembro de 2012, 14 meses após a divulgação de sua nova garantia física, requerimento informando que revisou a metodologia de cálculo, os dados de entrada e resultado de perda de cálculo do circuito hidráulico de geração das duas escalas de força de Giral e apresentou em anexo ao requerimento nota técnica para o qual requeriu sua aprovação e a consequente consideração da perda hidráulica em 0,15 metros. Relembro que essa informação contrasta com aquela fornecida para avaliação do projeto da ampliação de Giral, onde a SBR informa que no projeto executivo, para além do projeto básico, a perda média ponderada é de 0,44 metros. A SGH avaliou e concluiu que a alteração restrita à metodologia aplicada aos cálculos das perdas hidráulicas não é um elemento passivo de caracterização como fato relevante nos termos do que proponiza o artigo 4 da portaria 861 que traz o rol de fatos considerados relevantes para a motivação de revisão extraordinária de garantia física de que trata o artigo 21 do parágrafo 4 do decreto 2665 de 2 de julho de 1998. Esse dispositivo legal que dá suporte a citada decisão estabelece que para cada usina hidráulica corresponderá um montante de garantia física que poderá ser revisado a cada 5 anos ou na ocorrência de fatos relevantes. Para suprir a lacuna de definição de fatos relevantes o Ministério publicou a portaria 861 e que esse artigo 4 define e aí eu elenco os aspectos que são considerados relevantes por esse decreto. Inconformada a SBR apresentou recurso à iniciativa onde relata que da nota técnica que é a valiosa o montante de garantia física de geral de Santo Antônio um dado chamou sua atenção a ciberdidáutica média de Santo Antônio que estavam sendo consideradas no cálculo da respectiva garantia física. Reforça que chamou também sua atenção a considerar a diferença existente entre a ciberdidáutica de uma usina e da outra o que segundo a SBR faria pouco sentido considerando a similaridade de características técnicas. Nesse ponto convido a SBR a visitar as tabelas que foram apresentadas no item 3 do seu recurso para verificar que a alegada similaridade não está ausente somente na peridáutica média de 0,39% para geral e 0,16% para Santo Antônio. Igualmente chama atenção a significativa diferença entre o rendimento médio do conjunto turbina gerador de uma e de outra usina no caso de geral 93,4% e de Santo Antônio 90,6%. Observe, senhor diretor que não poderia ser diferente a simples similaridade do circuito de geração das duas usinas o mesmo tipo de turbina bubo o fato de ambas serem de baixa queda como argumento da SBR não confere essas usinas características até aqui dentro isso pode ser comprovado já na citada diferença entre os rendimentos médios dos dois empreendimentos a fim de melhor compreender os argumentos da SBR realizei em outubro de 2014 a visita à empresa responsável pelo projeto a preocupação nossa é porque a SBR insistia em dizer que as máquinas eram semelhantes e aí nós fomos ao fabricante conhecer os projetos das duas máquinas e chegamos à conclusão por informação do fabricante e aí eu vou remeto logo a figura 1 nós percebemos que os diâmetros de entradas são similares mas os diâmetros de saída são diferentes e a informação que nós obtivemos do fabricante Santo Antônio se dispôs a pagar um pouco mais sua máquina um pouco mais larga consequentemente teve um custo maior para que com isso pudesse ter uma perda hidráulica menor na figura verifica-se a menor área de saída do conduto geral de 183,3 m3 e consequentemente da equação de conservação de massa maior velocidade de água na saída para uma mesma vazão o que leva invariavelmente a maior perda de carga desse segmento repercutindo diretamente na perda de carga total e aí nós apresentamos as equações que definem as velocidades as perdas de carga na entrada e na saída observem que a grandeza física da velocidade da água é definida como a razão entre a vazão que é e a área onde passa o fluxo assim para uma dada vazão constante ao se diminuir a área ortogonal ao escoamento necessariamente a velocidade da água aumentar a segunda equação acima mostra que a perda de carga na saída do tubo de sucção é proporcional à razão entre a velocidade ao quadrado e o drogo da aceleração da gravidade e finalmente a terceira equação da perda de carga total definida como soma da perda de carga na saída com a correspondente perda de carga na entrada a observação da figura 1 em conjunto com as equações acima permite a conclusão irrefutável de como a área de saída do tubo de sucção geral 183,3 m² é menor que a área equivalente a Santo Antônio que no caso é 252,9 a velocidade geral é superior nessa mesma secção e para a mesma vazão considerando que a vazão é constante em respeito aos princípios físicos que as equações acima subscrevem sendo a velocidade da geral maior que a perda de carga na saída será consequentemente maior e proporcional ao quadrado dessa diferença finalmente a semelhança geométrica na parte de montante de ambas as usinas permite concluir que as perdas de carga da entrada são equivalentes o que conduz a um resultado final da perda geral é superior a perda de carga de Santo Antônio portanto nós derrubamos aquela argumentação de que as máquinas são similares e portanto a perda de carga deveria ser igual o que nós chegamos à conclusão é que a perda de carga de geral é superior a perda de carga de Santo Antônio e nós vamos tentar demonstrar o quanto será esse superior partindo das informações fornecidas por ambos os concessionários e aprovado pela ANEL apresentam abaixo uma comparação entre elas por fim ao concluir que as informações são consistentes entre si e aí são os dados do fabricante que nós apresentamos na tabela esse dado eu obtive diretamente do fabricante o fator de perda de carga na entrada em Santo Antônio na saída em geral e os dados obtidos de geral nós conseguimos por diferença o total da 1,084 em Santo Antônio e 1,68 em geral isso significa dizer numa avaliação linear que pelo menos a perda de carga em geral é da ordem de 60% da perda de carga de Santo Antônio portanto se a perda de carga de Santo Antônio é de 0,15 eu posso inferir que a perda de geral será superior a de Santo Antônio evidentemente menor do que o 0,44 que foi apresentado inicialmente no projeto básico considerando a diferença aí eu faço por diferença na tabela 2 esses dados vermelhos também foram obtidos do fabricante desculpe por diferença porque se eu tenho o dado de entrada e aí na tabela fator 3 eu obtenho por diferença o dado de saída que foi o dado que foi fornecido pelo fabricante a avaliação acima autoriza a conclusão de que os fatores de perda de carga fornecidos pela Santo Antônio e em geral e utilizados pela EP nos cálculos de garantia física guardam coerência entre si considerando a diferença geométrica dos tubos de sucção e as correspondentes velocidades de água na saída conformadas pelos traçados hidráulicos existentes nos dois projetos nunca é demais recordar que a maior velocidade de água na saída para uma mesma razão proporciona uma maior perda de carga nesse trecho específico de geral isso é proporcional ao quadrado da velocidade conforme nós apresentamos nas equações anteriores para além dos circuitos hidráulicos acima detalhado há que se considerar que os arranjos das duas usinas guardam grandes distinções entre si enquanto que as unidades geradoras de geral foram concebidas e produzidas por dois fabricantes diferentes e aí no caso são 28 máquinas do consórcio nacional e 22 máquinas fabricação chinesa nós podemos perceber também pelo desenho da chinesa o desenho das máquinas chinesas ele fica muito próximo do desenho das máquinas de Santo Antônio portanto é de se esperar que a perda hidráulica das máquinas chinesas seja o equivalente à perda hidráulica da máquina de Santo Antônio portanto a perda hidráulica do conjunto é preciso fazer uma média ponderada considerando as 22 máquinas chinesas com as 28 máquinas do consórcio nacional dessa forma resta refutada a alegada similaridade entre os projetos e demonstrado que as diferenças aqui apontadas impactam decisivamente no cumprimento da perda de carga do empreendimento demonstrada a inexistência da alegada similaridade entre os dois projetos a Giral acessoriamente alega a necessidade de coerência do regulador pois segundo seu entendimento havendo sido desenvolvido pela SAES um modelo de cálculo de perda diferente do proposto por Giral sua aplicação deve se estender a Giral já tratei em parágrafos anteriores desse voto que não existe qualquer diferença na metodologia aplicada a cada um da vizinha de Rio Madeira para ambas foram calculados parâmetros médios por serem esses mais adequados à aplicação do modelo energético já consagrado no Mitsui e no Nieve demonstrei ainda que a única diferença em todo esse processo de cálculo aplicado a cada uma das usinas não tem origem metodológica mas sim reside unicamente na forma de obtenção do despacho ótico o despacho ótico de São Antônio foi obtido a partir do modelo desenvolvido pela SAESA que considerou particularidade das usinas no caso geral na ausência de abordagens mais específicas a EPI utilizou o modelo próprio e mais generalista consagrado e utilizado por todas as usinas do sistema integrado ou seja a São Antônio forneceu os elementos suficientes para que pudesse fazer uma constatação da metodologia do seu cálculo no caso da EPI não no caso geral não foi preciso que a EPI usasse uma metodologia consagrada para chegar naquele valor que foram definidos o caráter excepcional e o metodológico é preservado em ambos os processos na vida em que a EPI aos dois apura o despacho ótimo da planta segundo a eficiência da respectiva marca e circuito de geração e poder necessitado pela respectiva produção energética simulada em suma a diferença restringe-se a quantidade de informações disponibilizadas a efetivação desse cálculo sendo que no progresso Santo Antônio apresentou o maior detalhamento nesse sentido do que o que ocorreu com o geral assim há de que se registrar que o modelo desenvolvedo pela Santo Antônio e aprovado pela NEO não pode ser reduzido a um mero modelo de cálculo de perdas é muito mais que isso dada as particularidades de Santo Antônio 4 casas de força com 2 tipos de turbina 4 e 5 pais e nível de usado distinto há necessidade de comparar esse arranjo único com o formato de entrada do modelo de simulação utilizado e consagrado no cálculo da garantia física a CESA desenvolveu um modelo de otimização de espaços que a partir das características listadas considera todas as variáveis decorrentes dessa particular de forma discretizada segundo a especificidade de sua unidade geradora o que pretende a SBR ao fim do cabo é a inclusão de um fator de redução de perda aí de carga no caso o fator levante e que essa inclusão seja considerada de fato relevante motivador da revisão extraordinária de garantia física e caso a ANEL não reconheça esse fato como relevante nos termos da portaria 861 que a inclusão do fator de redução seja considerado erro material e assim a revisão extraordinária seria abarcada pelo artigo 11 da citada portaria e aí eu cito o artigo 11 a arguição do erro material não merece prosperar a não utilização do coeficiente proposto por Lavan em 1968 no cálculo da perda de carga de circuito hidráulico de geral não merece a denominação de erro material pois carece de elementos básicos que o caracterizam essa hipótese somente poderia ser cancelada se restasse demonstrada a carência de um maior exame que implicasse em algum flagrante desacordo entre a vontade e o que de fato foi expresso no documento em arremate somente poderia ser aventada a ocorrência de erro material quando não houvesse necessidade de recorrer a interpretação de conceito estudo ou em exame mais acurado para sua concreta concretização diante do exposto chega as seguintes conclusões o peito de consideração de Pedro e Dauro que iguais a Santo Antônio não deve prosperar tendo em vista a diferença demonstrada entre os projetos não foi identificado erro material no cálculo da garantia física do empreendimento o cálculo da garantia física de ambas as usinas segue maturidade distinta porém válida vale ressaltar que a configuração considerada para o cálculo da garantia física de geral não contemplou a existência de duas casas de forças compostas por Magda com projeto distinto nesse sentido entendo que não deve ser desprezado o impacto da configuração da usina na sua proatividade dessa forma concluo pela possibilidade de utilização de metodologia aplicada no cálculo da garantia física de Santo Antônio qual seja a consideração de coeficiente redutor de levante do cálculo das perdas hidráulicas do água geral embora não encontre amparo nos seis incisos do artigo 4 da portaria MME da 861 para caracterizar como fato relevante que autoriza a revisão extraordinária da garantia física vilumbra a possibilidade da revisão com base na previsão normativa expressa no parágrafo 2 do artigo 4 da já citada portaria nesse artigo no parágrafo segundo excepcionalmente caberá ao Ministério de Minas e Energia determinar se os casos não contemplados do inciso 1 a 4 representam fato relevante para a revisão extraordinária dos montantes de garantia física de energia com o fluxo dos fatos e do fundamento constante deste voto entendo que o pleito formulado pelo SBR deve ser encaminhado para o MME para que seja efetuada a revisão da garantia física da usina diante do exposto que consta no processo 48.500 005684 2008 1097 voto por conhecer o mérito da provimento parcial ao pleito apresentado pelo SBR para análise dos cálculos relativos à revisão das pedras hidráulicas da OGA geral com vista a reconhecer a adequada a inclusão do coeficiente redutor de Levan para a formulação dos cálculos de pedras hidráulicas no circuito de adoção da OHA geral e encaminhar o referido processo ao MME para que no exercício da discrecionalidade prevista no parágrafo segundo do artigo 4 da portaria 861 avalie o fato relevante e motivador da revisão da garantia física da usina eu voto em discussão em votação eu voto com o relator também voto com o relator também voto com o relator proclamo que a diretoria decidiu por conhecer no mérito de aprovimento parcial o pleito apresentado pela SBR para análise dos cálculos relativos à revisão das perdas hidráulicas da OHA geral com vistas a reconhecer adequada a exclusão do coeficiente redutor de Levan 1968 na formulação dos cálculos das perdas hidráulicas no circuito de adução da OHA geral e encaminhar o referido processo ao Ministério de Minas e Energia para que no exercício da discricionariedade prevista no parágrafo segundo do artigo 4 da portaria 861 2010 avalie o fato relevante e motivador da revisão da garantia física da usina próximo item